Esse vídeo é para você que sonha em usar uma parda, participar de desfiles e paradas cítricas. Este vídeo é para você que além da qualidade de ensino, preza pelo espírito de civismo, respeito, responsabilidade e disciplina. Este vídeo é para você que não sonha apenas em ser um bom aluno. Este vídeo é para você que sonha em ser um grande cidadão. Junte-se a nós, seja aluno do 2º Colégio da Polícia Militar de Paraná, em Bumbina. Acesse nosso site e inscreva-se agora para o processo classificatório 2022. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho